A proposta de adesão ao IP Saúde foi tema da reunião realizada na manhã de sexta-feira, dia 19, com os servidores do Legislativo e o secretário municipal de gestão, Marco Mascarenhas. Nós íamos trazer informações para os servidores do Poder Legislativo acerca do plano e convidar que todos, na verdade, façam acesso ao formulário e possam aderir a consulta que está disponibilizada para os servidores em relação à sua intenção de aderir ao plano de saúde do IP ou não. O plano é um sistema regulado pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, que prevê assistência de saúde aos servidores públicos e tem como alíquota, base mínima, o percentual de 13,78%. Um dos benefícios maiores que eu vejo, que eu encontro, é que você vai poder incluir os seus dependentes sem aumento na alíquota que você vai pagar, que nos planos atuais, privados, cada dependente que você inclui, você paga mais. Os servidores que desejam aderir às condições do plano podem acessar no site da Prefeitura um formulário para manifestar interesse. Legenda por Sônia Ruberti